É verdade, né, mãe? Meu pai morreu, né? Não, meu amor, não é nada disso, você escutou errado. Escutei muito bem. Você ia dizer que meu pai morreu. Eu não ia dizer isso, Otávio, eu não ia. E assim, eu ouvi sua conversa com o Tony. Você disse que eu não podia saber que meu pai morreu. Por que se mente tanto, hein, mãe? Por quê? Olha, Otávio, o que a sua mãe estava querendo dizer é que quando ela falou que o Kaique morreu, era de um jeito figurado, entendeu? Assim, não é que ele tenha morrido realmente. Ele morreu pra ela, porque ela não quer mais nada com ele. Entendeu? É um jeito de falar. Meu pai morreu. Meu pai morreu! Não, Otávio. Ai, meu Deus, e agora? Agora resolve você. Eu não tenho nada a ver com essa... Otávio! Criança insuportável. Otávio. Não, Otávio, meu amor. Otávio. Por que você mente tanto, mãe? Olha, meu amor, é só pra te poupar, que você é muito criança, você não precisa passar por isso, entendeu? Então é verdade, né, mãe? Meu pai morreu. Olha, é verdade, foi um acidente de carro. Eu gostava tanto dele. Eu queria que ele ficasse velhinho perto de mim. Eu também, meu amor, eu também gostava muito dele. Eu também queria que ele fosse meu marido, seu pai de verdade, mas não deu. Mas você quis casar com o Tony, né? Ele também gostava muito de você. Olha, meu amor, a história é muito mais complicada. Tá, isso é uma outra história, é muito difícil de entender. Por quê? O que ele fez? Meu amor, quando você for mais velho, você vai saber e vai entender tudo direitinho, vai me dar razão. Mas agora não dá, agora você só tem que me prometer uma coisa, Otávio. Você nunca vai comentar essa história com o vô Afonso, nem com ninguém. Promete, promete pra sua mãe. Vamos, vamos, vamos guardar essa dor só pra gente, tá? Mas agora que ele morreu, por que eu não posso contar pro vô Afonso? Porque se o vô Afonso souber, a sua mãe pode morrer também. Não. Então não conto, não. Olha aqui, não faz mais pergunta pra mim não, tá? Só faz o que eu tô te dizendo. Você, você quer ficar sem sua mãezinha, quer? Bom, então não conta nada, tá, meu amor? Não conta nada. Mamãe tá aqui. Tentaram matar o Kaique, mas não conseguiram. É, o Kaique é um homem de sorte. Não, não é sorte não, preta. Isso é um sinal, que no fim dessa história o mal não vai vencer, não. É, é isso que eu quero acreditar também. Não tem que querer não, preta. Tem que acreditar. Precisava trazer a Germânia aqui. Não. Ainda é cedo. O Kaique não pode falar. Eu vou ter que ir embora. Você vai ficar? Vou. Olha, então toma cuidado, tá? Pra ver se não tá sendo seguida. Pode deixar. Preta, obrigada por tudo. Imagina. Obrigada você e força, tá? Fica com Deus, né? Eu tô aqui, meu amor. Eu tô aqui.